Talvez nasci bem, só para sempre me interessar Eu sofrendo de amor, e a minha verdade E agora que sou merecedor da sua fidelidade Vai trazer a mulher mais feliz nesse mundo Vai acreditar, meu sentimento é profundo Aê, e a razão de viver, que tá faltando em você Meu coração é todo seu, e quando a gente quer Para, a gente vai vencer, então anda para ali Eu não quero essa ciência, essa vontade louca Lembro da gente se amando e partiu do chuveiro Vendo o banheiro e o lugar, e achar a cadeia